Seja muito bem-vindo ao programa Você é Mais do Hoje News. Vamos levar até você conteúdos de qualidade e muitas novidades, especialmente para você que nos acompanha. E na entrevista de hoje temos uma convidada mais do que especial. Ela é exemplo de superação. Ela está aí para nos mostrar que idade é apenas um número e que não é empecilho para alcançarmos os nossos objetivos. Gente, essa mulher tem uma garra, adora praticar esporte e é claro, vencer os desafios do dia a dia. Estou falando da digital influencer Lara Costa. A jornalista Raquel Alves bateu um papo super legal com essa guerreira no Parque Flamboyant. Ela falou um pouco de seus projetos, da sua vida como empresária e é claro, da pessoa mais importante da sua vida, a sua mãe, Isa Costa. Vamos conferir? Ela é empresária, mãe, atleta, influenciadora digital, está na luta em defesa da mulher, é idealizadora de vários projetos, entre eles, o movimento contra a depressão. E sem contar que ela é dona de uma beleza, vamos bater um papo agora com a Lara Costa. Oi Lara, obrigada por nos receber. Obrigada pela oportunidade, é um prazer te receber. Nós que agradecemos. Lara, fala para a gente quem é Lara Costa. Lara Costa são três pessoas vivendo num corpo, fazendo muitas coisas cada uma delas, em busca de uma evolução constante, de uma conexão com a espiritualidade, em busca de um corpo saudável, porque sem ele não tem máquina que aguenta, né? E cheio de projetos empreendedores, para levar junto comigo as mulheres, principalmente, e as pessoas que buscam uma vida saudável e a felicidade, porque eu acho que todos nós vivemos atrás dela, nesses momentos que a gente está vivendo agora de pandemia, mais ainda, não é, Raquel? Lara, você é empresária no segmento esportivo. Qual que veio primeiro? A Lara empresária ou a Lara atleta? Olha, eu acredito que primeiro veio a Lara, filha da Isa Costa. A minha mãe é artista, uma vida realmente pautada em cima de valores muito fortes, né? Minha mãe, ela foi uma referência muito forte para mim e, a partir disso, lidando com a arte, eu comecei a trabalhar essa questão dos eventos e tem tudo a ver, né? O evento, ele faz parte de um mundo artístico que hoje também, inclusive, na pandemia, foi um pouco desconectado. Então, a partir dos eventos esportivos, eu comecei a trabalhar os projetos sociais, porque eu acredito na responsabilidade social que as pessoas e empresas, que têm a capacidade de unir mais de 10, 20, mil, chegamos a 5 mil pessoas nos eventos da Sport Trex, que era a minha empresa de eventos, antes da pandemia. Então, eu acho que a responsabilidade social, através do evento, ela é muito importante. Então, em todos os meus eventos, eu sempre procurei fazer com que eles passassem mensagens de positividade para ajudar a população, às vezes, mais carente, através de projetos como a prevenção do câncer, vários projetos, assim, ligados à saúde, principalmente, né? Como surgiu essa dedicação ao esporte? Já tem um tempo? Isso vem desde adolescência? Como é que é? Na verdade, eu tinha lojas. A Sport Trex, ela começou com loja esportiva. E, através do meu envolvimento com as marcas, eles pediram para que eu me especializasse na parte de corrida. E, conhecendo muito esse universo, a gente acaba se encantando. No início, era somente um projeto realmente comercial, onde eu estava trabalhando a questão do produto esportivo no meio do evento. Só que, com o tempo, a gente tenta passar para o lado do universo do atleta, e foi quando eu me tornei, realmente, uma pessoa voltada para a corrida. Eu fui, depois dos 45 anos, eu comecei a treinar para poder entender o que era a cabeça do atleta do lado de lá. E comecei a treinar para fazer corrida. Fiz a minha primeira prova de 5 quilômetros na Disney. E, já no ano seguinte, eu corri o desafio completo, que são 4 provas, 78 quilômetros. E, nisso, eu aprendi que a cabeça manda no corpo. E, a partir do momento que você pensa, ah, se alguém fez, eu também posso fazer. E, lá na maratona, a corrida é uma coisa muito acessível. A pessoa não precisa de muita coisa para começar a participar de um evento esportivo. Na verdade, ela calça um tênis e sai andando com um fonezinho. Hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso a uma música. E começa com uma voltinha no quarteirão, depois você vai acelerando e você passa a entender o processo do corpo físico. Não só a parte estética, mas muito mais a parte energética, sabe? Que traz uma felicidade incrível. E foi assim que eu fui me conectando com o esporte. Lara, você já participou de várias maratonas. Qual que foi a mais difícil? Ah, com certeza, minha primeira maratona. Mas eu tive muita ajuda, né? Eu tive uma personal trainer, que foi a Morgana de Oliveira, que me orientou muito bem. Uma nutricionista que me orientou também como chegar com o meu corpo preparado para fazer esses 42 quilômetros. E o importante é que não foi só os 42. Eu passei do 5, eu não fiz a prova de 10, já passei para 15. Então, eu fui um ritmo muito acelerado. Por quê? Porque a cabeça realmente, ela é muito forte. Estrumbiquei o corpo todo, né? Toda machucada, lesionada em pouco tempo. Mas fiz o que eu queria. Foi muito bom. Você tem alguma referência no esporte? Olha, na verdade, não são grandes maratonistas a minha referência. A minha referência são aquelas pessoas que, como eu, começam mais tarde. Muitas pessoas começaram mais tarde. E isso é encantador, sabe? Então, são atletas comuns da vida normal, cotidiana, que eu conheci através da Sporttrex, nos meus próprios eventos. E isso me encanta. Se alguém conseguiu começar tarde, eu também poderia. E isso foi assim. Nossa, que bacana, né? É bom que as pessoas, porque muita gente pensa, ah, eu já passei da idade, mas nunca, sempre tem um momento certo para começar, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Lara, agora a gente falando de redes sociais. No seu Instagram, você tem mais de 77 mil seguidores. Acaba, é uma referência, né? Um espelho para outras pessoas. E você esperava essa repercussão toda? Não, não esperava. E eu sei que isso veio muito por causa dos meus eventos. Fazendo eventos para 5 mil pessoas, divulgando os meus eventos, começaram a seguir para saber das novidades. Então, hoje eu vejo que não é mais isso, porque a gente não faz mais esses grandes eventos, né? Inclusive, eles não são permitidos hoje, também devido à pandemia. Mas, o que acontece é que eu vejo que as pessoas, elas buscam inspiração. E eu nem gosto muito do termo influenciadora, porque eu acho que é uma coisa que força muito a pessoa ali. Ela está sendo influenciada, eu acho isso meio negativo. Mas, através de depoimentos muito mais inbox do que nos próprios comentários, eu vejo que as pessoas, elas esperam que estarem ali se alimentando dessa energia. E, realmente, eu faço com que todos os meus dias sejam muito felizes. Então, eu acho que essa... Eu divido muito com meus seguidores o meu dia a dia e mostro para eles que a gente pode ser feliz com muito pouco. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Quais, assim, são os feedbacks que, geralmente, você recebe dos seus seguidores? Ah, já tive feedback de pessoas com depressão, né? Foi, assim, os mais impactantes, inclusive. Tem uma pessoa que estava com uma depressão pós-parto muito forte. E, nessa época, eu estava treinando para minhas primeiras maratonas no autódromo. E ela disse que foi vendo aquilo e ela começou a correr e que ela realmente conseguiu sair de uma depressão profunda. Então, assim, eu recebo muito feedback dessa forma, de pessoas que... principalmente mulheres, né? Que entendem que a gente precisa de ter coragem, porque não que não seja difícil para todos, né? Alguns momentos na vida. Mas eu vejo que as mulheres, elas têm uma conexão muito grande comigo, porque a gente tem uma série de obrigações, além de ser a empreendedora, né? Mãe, mulher, tem que estar bem espiritualizada, tem que estar bem energeticamente, falando diante da família, cuidar de pais. Esse é um papel muito da mulher. Então, a mulher, ela tem uma conexão maior comigo hoje. A gente percebe que as redes sociais têm o lado positivo e o lado negativo. Como é que você lida com essa questão das críticas? Incrível, porque eu recebo pouquíssimas críticas. Eu acho que as pessoas têm um certo medo, porque eu tenho essa carinha de doazinha, mas eu não sou tão boa assim. Sou meio brava, né? Na verdade, eu não sou essa Nutella toda, eu sou mais raiz. Eu não sei por quê. Eu recebo muito poucas críticas. Já recebi críticas, sim, mas eu simplesmente abstenho. Eu consigo realmente, assim, eu não vou agradar a todos, nem Jesus agradou, né? Exatamente. Porque eu iria me preocupar com as críticas, sendo que os incentivos são muito mais. Agora, a gente falando sobre um dos seus projetos, o movimento contra a depressão, eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu esse projeto. A palavra depressão, ela vem da geografia. É quando a gente tem aquela queda de energia vital que a gente precisa de alguma coisa para poder levantar. Na geografia, as depressões são aqueles vácuos que tem na terra. E na depressão é a mesma coisa. É quando falta aquela energia, aquela vontade de levantar. Então, existem vários níveis de depressão e elas podem chegar até o suicídio. Então, diante desse problema que eu já passei, de ansiedade, de tristeza, que a gente não tem energia para levantar da cama, eu percebi que a música fez toda a diferença na minha vida. Então, eu acordo, eu coloco uma música, logo já tenho essa disposição de sair da cama e como se fosse uma coisa automática, obrigatória, como escovar o dente, eu vou para o meu treino. E isso realmente fez muita diferença na minha vida. E através de pesquisas e depoimentos de outras pessoas, eu percebo que é uma fórmula rápida e eficaz e a mais barata, com certeza, do mundo. A música, ela está disponível para todos. Assim como qualquer gesto que você tenha, a energia é disponível para poder sair para a caminhada. É lógico que existem alguns tipos de depressão e níveis de depressão que somente a medicação pode ajudar. Mas quando o seu corpo não teve ainda nenhum sintoma, se você não teve um emagrecimento muito grande, se você não teve uma alteração metabólica muito grande, porque às vezes as pessoas vão para o lado da compulsão e acabam se entupindo de coisas que não são saudáveis, na verdade, já não deixa de ser um certo tipo de suicídio também. Então, quando a depressão não atinge esse nível, a música e o esporte podem sim salvar as vidas de muita gente. Então, é por isso que através de algumas atividades, e isso a gente vai no dia a dia absorvendo, hoje existem vários, vários canais no YouTube que falam sobre isso, formas de você sair da depressão apenas com atividades ligadas à mente, ligadas a uma boa alimentação, ligadas a um pequeno esporte e através da música também. Então, é como experiência própria sua, você vê o esporte, então, como um aliado contra a depressão também. Sim, eu tenho certeza que ele atua sim, ajuda muito, e se a pessoa puder identificar isso logo no início, é muito mais fácil o tratamento. Lara, como é assim, alguém que está passando por uma depressão, por um momento delicado, como é que a pessoa faz para poder estar fazendo parte desse movimento? Na verdade, a gente está com o Instagram, o Movimento Contra a Depressão hoje, ele está trabalhando junto com o Instituto Olhos da Alma, na Prevenção do Suicídio, e nesse grupo vocês vão ter acesso a muitas, muitas atividades, principalmente para profissionais da área de psiquiatria, psicologia. Então, são várias lives em canais abertos e fechados também, que é preciso às vezes se inscrever, para alunos de psiquiatria, para profissionais é uma troca muito grande. Então, temos um conteúdo muito rico através do Instituto Olhos da Alma, que vocês podem acessar no Facebook e no Instagram, e eles também disponibilizam vários tratamentos, inclusive sem custo para a população mais carente. Lara, essa questão da pandemia, ela trouxe uma certa ansiedade às pessoas, o medo do que vai acontecer daqui para frente, e esse projeto, então, ajuda essas pessoas que estão passando por esse momento. Não, todo mundo está passando por esse momento, mas tem pessoas que, às vezes, não sabem lidar muito bem com essa situação. Exatamente, por isso que o movimento, ele vem muito forte esse ano, e a gente espera que, esse setembro, a gente possa comemorar e executar as ações que o projeto se propôs desde o início, que é justamente estar nesses ambientes abertos, arejados, como os parques. A gente está aqui no Parque Flamboyant, numa vista maravilhosa, onde, gente, é muito rico e possível a gente ter aqui, nesse ambiente, uma orquestra tocando, bandas, e as pessoas praticando yoga, meditação. Então, é isso que a gente oferece através do movimento, a possibilidade de ter apoios, não só de empresas, assim como das iniciativas públicas, para que eventos como esse aconteçam de uma forma realmente aberta para toda a comunidade, não só de Goiânia, mas que possa ser online também. E a gente dividir essa troca de possibilidades, de tratamento e de prevenção, porque eu acho que, através da música e do esporte, a gente pode prevenir tudo isso. É importante também, né, essa divulgação, né, para chegar a todas as pessoas, né? Com certeza. E tem sido muito, muito gratificante receber o depoimento das pessoas através desses pequenos feedbacks que a gente tem, inclusive, nas redes sociais hoje. Lara, para a gente finalizar, qual o recado que você dá para quem está passando por um momento difícil, como a depressão? Não desistam. Não desistam de vocês. Não desistam de se salvar. Não desistam das pessoas. Escutem os pedidos de socorro. Muitas vezes a pessoa, ela pede ajuda e as pessoas não prestam atenção. É preciso ouvir as pessoas. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma ajuda. E muitas vezes a pessoa recebe um sermão. Muitas vezes a pessoa está reclamando da vida, ela só quer reclamar. Ela só quer desabafar. Mas ela recebe um sermão de volta. Gente, vamos ouvir com amor as pessoas. Abraçar. Abraçar que nem que seja com uma orientação. Sabe? São poucas coisas que a gente precisa hoje em dia. Eu percebo a cada dia que a gente precisa de menos para ser feliz. E também muitas pessoas, né, Lara? Eu já ouvi pessoas falando que... Comenta, fala que está com depressão. E outras, ao invés de ajudar, fala que isso é frescura, né? Exatamente. Não é frescura. Não é frescura. Só quem passa sabe. Eu vou te falar, já perdi amigos esse ano. Foi muito triste. E eu percebo que a cada dia as pessoas, elas têm... Assim, o universo, ele foi dividindo as pessoas em pessoas extremamente sensíveis e empatas, e as outras totalmente frias. A pandemia, ela tem tido muito esse papel de dividir as pessoas entre aquelas que estão totalmente voltadas para ajudar altruístas e as pessoas egoístas. Se posicionem. Sejam as pessoas mais altruístas, as que querem ajudar. Escutem as pessoas. Prestem atenção nas pessoas que você ama. Porque depois que passa, não tem mais o que fazer. É isso. Lara, muito obrigada por nos receber, viu? Essa sua língua. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Que bacana! Que entrevista maravilhosa! Gente, eu fui grande amiga da mãe da Lara Costa, a saudosa Isa Costa. Que mulher espetacular! Grande artista plástica e mestre brasileira. Eu tive a oportunidade de acompanhar seu belo trabalho, suas obras tão únicas. Até me emociono só de falar, em homenagem a esta grande mulher, que deixou um grande legado, começando pelas suas filhas e sua arte pelo mundo. Encerro mais uma edição do Você é Mais, com um poema desta grande mulher, a eterna Isa Costa. Isa, na sua inquietude, triste às vezes, ansiosa sempre, na alma um desejo ardente, de sempre poder fazer arte. É esse sentimento louco de uma artista verdadeira, que se tornou heroína de seus pincéis, de expor de corpo e alma na entrega de seu coração, que foi do tamanho do mundo. De olhar tão profundo, mergulhou na incompreensão do ser e transformou sua dor em arte. Ela dizia sempre, o artista não tem vida, ele tem apenas alma. Bem, o programa Você é Mais vai ficando por aqui. Obrigada a você. Você é Mais vai ficando por aí, você é Mais vai ficando por aqui.